GRANDE PATROCINA A NOITE DA MÁ LÍNGUA Rita, eu estou farta de dizer a mesma coisa e não vou repetir mais vezes. Não pode ser! Não vale a pena insistires. Ou sim, fala tu com a palavra se ela tens visto. Rita, sério, o mínimo... ser razoável. Estamos só podendo dizer. Ser razoável, por favor. Ser razoável. Rita, os teus comportamentos de diva já me chegam. Não podes, não podes e não vais trazer animais para o programa. Não pode ser! Está certo, então se não posso trazer animais, não volto, tá? Não votas? Não. É assim, se já há animais dentro do programa, porquê que eu também não posso trazer animais? Rita, por favor, não me insultes. Tu podes ofender o Manel, podes ofender quem quiseres, mas não me insultas. Eu percebi muito bem que isso era uma indireta para mim. É assim, eu não estou... é assim, eu é que tenho aqui a chefia desta emissão. Rita, e estou farta. Esta é a minha última palavra. Não pode ser. Não pode ser, não bem. Está combinado o quê? Está combinado. É assim, tu estás farta, eu estou farta. Estamos todos fartos, portanto, eu vou-me embora e vocês fazem o vosso lindo programinha. Vão adorar, vai ser vital, vão ter ameaça à audiência. É a tua última palavra. É a tua última palavra. Olha, que não votas, Rita. Não votas. Isso é uma ameaça. Não é uma ameaça. Não é uma promessa. Não votas. Olha, olha o outro mesmo. Se tu quiseres, olha, dispensá-me lá. Rita, é assim. Já não há. No próximo programa acabou. E não vale a pena. Quer dizer, é que não há mais... Ótimo, Júlia. Ótimo. Ok, está combinado. Tchau. O Mandela vai sentir falta dela. Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma Noite a Má Língua. Temos uma baixa. Rita Blanco não está connosco. Volto a ser a única mulher neste programa. E é bom ter a atenção aqui, enfim... Já, Manel? Já? Silenciamos o Manel final. Bom, passemos à atualidade para constatarmos de imediato que hoje uma notícia nos deixou perplexos. Devemos, de facto, estar a viver num país de andota. Ora, então, não é que a famosa documentação que comprovava que existiam alguns deputados que tinham feito umas viagens secretas a amigos parentes, com amigos parentes, enfim... Essa documentação que comprovava esses factos desapareceu da Assembleia da República. Da Assembleia da República. Desapareceu. Ó, Júlia, eu acho que a culpa é, obviamente, dos funcionários da Assembleia da República. Só pode ser. Não, só porque são os grandes privilegiados que existem naquela casa. Toda a gente sabe, aliás, aqui há pouco tempo houve notícias que eles têm contas de telefone pagas em casa, ordenados de centenas de contos. E, portanto, o que é que aconteceria a esses funcionários da Assembleia da República se acabassem com os deputados? E, de facto, essa história de todas as viagens, se para além do deputado Batman de Coimbra fossem percorrendo os outros vários deputados de outros partidos e de outras regiões, não só a região de Coimbra, ia ser um escândalo. E, o que se... Desde se deixar de haver a Assembleia da República, deixa de haver lugares para os funcionários. Eu acho que os principais suspeitos... Uma medida de auto-preservação, para não... Muito bem. Coisinho. Eu acho que foram as agências de viagens. Porque são as principais interessadas. Não podem perder clientes. E há falência. Aliás, eu penso que deve haver um plano Mateus para as agências de viagens. Acho que já está na Forja. Aliás, já tinha aparecido alguma documentação referente a estas viagens de agências de viagens num estranhíssimo barracão, alguns nos subúbios de Lisboa, onde, não sei, outra vez, onde restos e desperdícios de metal e porcas enferrujadas. E ao lado, uma caixinha com a documentação referente a isto. Aquela que ainda não se sabia que provavelmente estava em falta. Miguel, o que achas? Eu sei a verdade. Tu sabes a verdade? Ok. E eu sei que sempre que um deputado é assim... Há um deputado que são as mais rascas e fleiros que viajam. E sempre que um deputado é assim... É para prenderem. É para fazer o mundo. Não, não é para prenderem. É para não estarem lá. Então, quando se portam muito mal, não dizem nada, vai lá ter o... Há uma da santa e assim... Olá, não quero fazer uma viagenzinha, não sei o que mais. E o nível do debate político sobe imediatamente. É proporcional. Eu acho que é barato. Eu acho que é barato. Mas não vos parece. Mas eles querem voltar. Uma verdadeira gargalhada. O facto de o país ter ficado escravizando e de repente as coisas desaparecem. Está a Assembleia da República. Mas isto é fim. A casa onde mora. É o nosso tema. O nosso tema hoje é a segurança. Exatamente. Aliás, é para lá que nos vamos para a conversa. Exatamente. E o problema é que, de facto, deixou de haver segurança neste país. Se naquilo que é o centro do debate político, o seio da classe política... Então, legitimidade nacional. Se até aí desaparecem as faturas, como é que agora vamos poder ter moralidade, a política, a classe política, como é que há de dar moralidade para falar de faturas falsas e de mexer na sociedade civil? Se eles próprios escondem... As faturas não são falsas. Enfim, não sei se seriam, mas escondem-nas. Falsas ou verdadeiras, deitam-nas fora. Mas como é que se pode chegar à Assembleia da República a regimentar os papelinhos, sair porta fora e ninguém lhes nada? Nada. Ou é não ser que haja alguém dentro da própria Assembleia que faz estas coisas, que está a solo, os signos secretos... Secretos? Haverá ratos na Assembleia da República? Se não foi um ratos, foi uma ratazana. Ratazanas há. Como as provas de filosofia e os documentos em geral e tal, as coisas portuguesas têm uma habilidade que não têm noutros países que é de voar. Então os objetos são animados. Por isso eu não compreendo. É porque os deputados pagam milhete de avião. Quando, como bons portugueses, também deviam saber voar, como os documentos voam. Tudo a voar. Eu achei que um dia destes, os documentos secretos portugueses farão parte daquela série, os fecheiros secretos, os ex-files. Exato. Não, mas só sabes que eles... Psicópsia, qualquer... Quando o... Assine, qualquer coisa. Mas sabes que o procurador ou lá, a judiciária, foi investigada, enfim, foi investigar, foi chamá-las e veio lá um grupo de deputados que tinham que ser investigados. E então eles receberam-nos com aquele coro. Uma fatura voava, voava... Já gozam com isto, é uma vergonha. Bom, antes de passarmos em concreto, pronto, está a introduzir o tema de hoje, que é a segurança, mas é claro que não podíamos ir até lá já, enfim, com toda a vimência que o assunto merece e... E o Pundonor? O Pundonor é uma coisa que é agradável. O Pundonor? Hã? Mas o Pundonor também. Ah, e o Pundonor também. Aliás, nem sei onde escolher. Não pronto. E o Pundonor, mas pronto, passará. Sem falarmos... Ai, nossa senhora Rita, conversa muito mais elevada também. Ai, não digas isso. A nossa Rita, pois, incompatibilizou-se connosco, comigo principalmente, porque ela queria trazer alguns animais para este programa e... Mas eu devo confessar aqui que já tenho alguma saudade dela. E foi querida ter, pronto, o cachete é destruído por nós os quatro. Foi muito simpático. É isso que gostei. Foi por nós os quatro, eu não ouvi dizer nada. Ah, então desculpe. Há que dizer, ninguém falou comigo. Entretanto, o Manel está dizendo de uma forma absolutamente subtil que tem à sua frente várias bolas de Natal e outros ornamentos alusivos à quadra. Manel, porquê, dado que estamos aí em outubro? Pois bem... Já que perguntas. Já que perguntas. Exato, já que perguntas. Não julguei com isto se estou a querer fazer concorrência à Dadinha, ou assim. Não. A ideia é esta. Eu vim a Lisboa hoje e sei, sou, através de amigos, que há ali uma loja em Alvalade que abriu já para vender decorações de Natal. Que eles chamam até o Natal Antecipado. É uma promoção que eles têm. Normalmente, parece que fins de outubro, princípios de novembro, abrem sempre estas promoções de Natal. Porque acho que desistem dos títulos, ou não sei o que e tal. E aproveito, comprei lá isto. Vai-me fazer muito jeito que este ano tenho lá o Natal em casa, tenho que fazer a decoração. Mas olha, adorei. A loja 10A em Alvalade é fantástica. Além disto, tem muitas outras coisas. Recomendo a toda a gente. Porque, olha, título acabou. Encontraste lá alguém ou não, dessa loja? Encontrei o José Roquete. Sabe quem é? O Roquete. O Roquete. Certo. E ele contou-me uma engraçadíssima, por acaso, que no outro dia, que foi para o Porto, depois daquele jogo de triste memória lá, que eles perderam, coitados, foi para o Porto e tal. E é tão nervoso, tão nervoso, não sei o que dizer, que se esqueceu de tirar o coisa da autostrada. E chegou lá à portagem do Porto, à última, não é? E o empregado virou-se para ele, conheceu-se, oh, o Sr. Presidente, então esqueceu-se o título e ele, ah, não faz mal, fica para o ano. Não, mas eu gostava de falar, já agora, de Timor e do Nobel da Paz, que é uma coisa muito bonita. Primeiro, foi ótimo e é muito bom e penso que todos estamos de acordo nisso. Todos estamos de acordo, não estamos? Então vamos bater-me uma salva de palmas. Sempre a celebração das coisas boas, mas... Mas, infelizmente, há coisas más. Uma das coisas más da vida é a revista Time. A revista Time tem um bocadinho mais de divulgação, um bocadinho mais de influência no mundo do que as revistas portugueses. Não faz ideia, mas não sei. Mas agora, do que os jornais portugueses. E para não se pensar, às vezes criticamos o jornalismo português, mas esquecemos que, às vezes, o jornalismo de grande dimensão, de dimensão global mesmo, como o Time... Planetário? Planetário, metágua. Então a Time tem aqui uma notícia, como não podiam deixar de falar do Nobel, eles lá conseguiram meter-me num canto da meia página, sem chamar da primeira página, porque o Prémio Nobel da Paz nunca tem na Time, em ano nenhum, teve alguma vez a chamada primeira página. Nunca. E então, a notícia toda é feita em Jakarta, e é por um senhor cujo trabalho aqui é tentar limpar, literalmente, limpar a Indonésia, e fazer de conta que a Fretiline é a grande culpada, ou seja, os grandes massacres que a Fretiline está feita, mas não fala dos genocídios, ou seja, limpa completamente os genocídios, e além disso, cria a notícia que ele inventa, ou seja, aqui a grande notícia é de que haverá uma grande luta, um grande confronto entre o Ramos Horta e o Bispo Ximénes Belo. Quando as coisas mais bonitas, eu achei lindo, foi quando foi atribuído o prémio, toda a gente achava que merecia o outro, mas dava assim uma voltinha, uma piscadinha de rabo na boca, não, não, quem merece é o Ximénes Belo, o Bispo Ximénes Belo, não, não, quem merece é o outro, não, 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 eram os outros, foram muito bonitos. Não, é que isto é uma vergonha, e eu, por acaso, gostava que as pessoas que assinam o Time, há muitos portugueses que assinam o Time, que até põem publicidade, que enfim, que escrevessem para lá, fosse por internet, fosse por carta, a dizer que isto, por acaso, é uma das poucas coisas que nós sabemos, que é mau jornalismo, é mau serviço de jornalismo, é mentira, e é de facto o... é do gênero. Outra coisa triste, pronto, é muito bonito. Ah, o João Soares, eu começo a gostar muito do João Soares. Ah, participou ontem no programa sobre deficientes. Eu deixo de estar velho, no dia seguinte já tinha Lisboa cheio de cartazes a dar os parabéns. Isso é muito bonito, mas pode dizer, ele ontem foi um programa sobre deficientes, um dia que é preocupada. É um profissional da política, ele não é um profissional, sabe o que anda a fazer. Ele e o Alberto João? Ah, o Alberto João. Ah, pois o Alberto João temos reservado para ele, hoje reservámos imensos mimos, vamos com certeza aqui falar muito dele, porque não podemos, a conversa agora tem que ir para aí. As eleições regionais foram um momento palpitante neste fim de semana. Eu acho que, enfim, depois destes resultados, temos de dizer que o país está todo rosa. Todo? Não. Não. Há uma pequena gália, uma pequena gália que resiste, ali há alguns no Atlântico, onde, curiosamente, e está a fazer relação à outra gália, existe um senhor que essa marca tudo. Ele não é só o Assurance Trix, enfim, que tem medo que lá, neste caso, que o chão lhe fuja debaixo dos pés. Não. E ele é também o próprio Obelix, não só pela sua forma, mas também porque toma poção, e toma poção, e toma poção. E faz de barro. E não acontece nada. De vez em quando há umas quedas e tal. A coisa mais bonita, além do prémio Nobel, que todos os portugueses acham que foi dado aos portugueses, não sei porquê, ou viram os políticos assim, agradeço imenso, mas a coisa mais bonita, mas mais linda e mais profunda politicamente, que foi um carteiro da Ilha do Corvo. É verdade. que toda a gente gosta, votar no ser humano, e pronto, e era do PP, mas ajudava a colar os cartazes do PS e não sei o quê, e esse carteiro simpático, os habitantes do Corvo de São Paulo e 200, votaram nele, e tiraram a maioria do PS. E a coisa essencial da política é votar nas pessoas, ou votar no partido, votar na pessoa que gostavam mais. Mas há uma coisa aqui grave, não sou esse carteiro, é que no público, um artigo de um senhor chamado José Manuel Fernandes, tudo bem, e que defendeu a postura mais holoclórica da esquerda, é aquela postura que às vezes, eu que sou de esquerda, verdadeira, às vezes fico chocado. Ah, é? Porque o problema das pessoas, o que é que o senhor escreveu foi como, como é que